Fala aí gente, eu sou o Lucas D'Ocas e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre os povos latinos de forma um pouco mais específica. Eu demorei um pouquinho para voltar a falar sobre povos europeus porque eu nesse tempo quis falar sobre coisas mais legais, talvez mais interessantes, coisa assim. Mas eu tenho que tomar os vídeos básicos para começar a entrar em temas mais profundos. Então farei esse vídeo aqui para vocês explicando melhor sobre os povos latinos. Como eu expliquei em outro vídeo, os povos latinos são aqueles povos que descendem do Império Romano. E como eu expliquei em outro vídeo, são os povos que já adentraram a Idade Média como cristãos ou bem cristianizados já. Então vocês já sabem que eles viviam nas terras do Império Romano antigo e cultuavam o cristianismo. Como você ainda está imaginando, eles herdaram muitas das tradições romanas. Então, tipo, as técnicas de construção e alvenaria, eles herdaram os romanos. As técnicas avançadas de forja, eles herdaram os romanos. Técnicas de produção agrícola, eles herdaram os romanos. Alguns conhecimentos sobre comércios e cartografia, eles herdaram os romanos também. Então, tipo, como vocês viram, eles herdaram muita coisa dos romanos. E como você ainda está imaginando, eles já iniciaram a Idade Média como, provavelmente, o povo mais poderoso da Europa. Os povos mais poderosos da Europa eram latinos no início da Idade Média. Ao final também eram, né? Essa diferença só caiu bem depois. Mas, enfim, latino, latino de sangue. Isso é um conceito importante para entrar com vocês. São só os italianos da Península Itálica. Então, tipo, italiano do continente já não é latino de sangue. Pode ser latino de cultura, mas não é de sangue. Então, tipo, como são os latinos? São aquele típico perfil italiano, sabe? Magrinho, fininho, com cabelo escuro, nariz mediterrâneo. Esses são os latinos, latinos típicos de sangue. Aqui no Brasil são comuns, somente em estados como São Paulo, São Catarina, acho que o Vêneto do Sul também, né? Estados que receberam bastante imigrantes italianos. Mas cuidado, nem todos os descendentes italianos são latinos de sangue. E, de passagem, os italianos que vieram do Vêneto são de sangue eslavo. Porque ali são povos, os trogodos... Os trogodos, na verdade, são ancestrais dos eslavos. E vieram naquela região, assim, formaram a Eslovênia. Então, tipo, eles são meio que sangue esloveno, assim. Aqueles da região de Veneza. Aqueles da região do outro lado ali, eu não lembro agora a origem, mas provavelmente eles são octâneos. Ou, sei lá, não são octâneos mesmo, mas tipo... Aqueci o nome do reino do interior leste da França. Octâneo é interior oeste da França. Reino sul oeste da França. O sudeste da França eu não lembro qual era o reino agora. E França, França mesmo, tipo, é o reino do norte da França. Conhecemos como França mesmo, o reino do norte da França. Os espanhóis e portugueses têm uma origem um tanto quanto diferente. O norte ali da Península Ibérica é de sangue celta. O sul da Península Ibérica é de sangue vândalo. Eles são os vândalos, os ibéricos. Por isso tem tanto vândalo aqui no Brasil. Piadinha sem graça, né? Mas enfim, eles chamavam vândalos. E o extremo sul da Península Ibérica são povos árabes, mouros. E depois foram cristianizados e latinizados culturalmente. Mas tipo, o norte da Península Ibérica... A Normandia... A Normandia não. A Bretanha na França. Sim, são áreas de sangue celta. O centro da França são os gauleses, assim. Lembram do Asterix lá? Eles são gauleses de sangue. Por favor, não confundam gauleses com galeses. Gaules é francês. Galês é tipo, é celta das ilhas britânicas. É quase inglês, assim. São coisas bem diferentes. São alguns exemplos aí por que os latinos são diferentes. Por que os latinos, na verdade, são povos latinos por questões culturais e de domínio romano. E não necessariamente por questões sanguíneas. Os romenos, eu acredito, têm uma origem eslava também. Que nem os italianos do norte e leste, assim. Porque aquela região é a região de origem dos povos eslavos. Porém, tipo, aquela região foi dominada pelos romanos. Em especial, a Iugoslávia e a Romênia. O resto, pra cima ali, a Sarmátia, a Polska, a Morávia, a Boêmia. Essas daí não foram dominadas pelos romanos. Mas, tipo, esses aí, a Iugoslávia antiga, conhecida como Carantânia ou Panônia. E a Transilvânia, a Romênia, foram dominadas pelos romanos. No caso da Panônia ou Carantânia, eles, e Dalmácia, eles conseguiram se reeslavizar ao longo da Idade Média. Voltaram a receber influência eslava forte ali naquela região. Porém, provavelmente, a Transilvânia, a tal Romênia, foi mantida com tradições latinas fortes. Então, tipo, ali permaneceu latino, culturalmente, assim. Talvez é por isso que os romenos são latinos, assim. A língua romena, curiosamente, é muito parecida com o português. Se um dia vocês tiverem a curiosidade de pesquisar, vocês vão descobrir isso. Talvez seja mais parecida com o português do que o próprio espanhol. Enfim, esses são os povos latinos. Os povos latinos formam muito mais reinos no passado do que hoje. Formam países, entendeu? Por exemplo, Portugal era um reino só, que era o reino da Galícia. Eu acho que Portugal significa portugaleiro, coisa assim. A Espanha era dividida em cinco reinos. Não me lembro agora todos. Os romenos de Guaracastela, Catalunia, Aragão, é, Cataluña e Aragão são muitos reinos, né? O reino de... Tinha uns reinos muros lá, que eu não lembro agora. Ah, o reino da Mancha, né? E o reino da Galícia espanhola. Eu não lembro agora os... Eu já tô falando o nome errado, na realidade. Eu não lembro agora os nomes direito. Tinha o reino de Granada lá, o Califado de Granada, que era o sul da Espanha ali. Não estou esquecendo alguma coisa. A França era formada por três reinos diferentes. Normandia, Octânia. E eu não lembro agora qual que era o reino interno lá, se era Provence ou será outro. A Itália era formada por vários territórios. A Suíça, tipo, também era, de certa forma, um reino latino. Uma parte dela. Ou melhor, a parte dela era formada por esse reino francês do sul ou do sudeste. Só que, pelo menos, era independente. E a Romênia era formada por três reinos. Transilvânia e eu não lembro agora os outros dois. E esses eram os reinos latinos da Idade Média. Eles sofreram várias influências diferentes, seguiram caminhos diferentes. Se unificaram de formas. Tais formas, talvez, eles pudessem ser unificados de outras formas, como o desenho que tinha lá na Idade Média. Porque, por exemplo, a Catalunia francesa pertencia à Catalunia, ou Aragão, como era conhecido. E a cultura deles era bem similar também. Mas, lógico, possuíam suas regionalidades. E as regionalidades foram evoluindo ao longo do tempo. No início, quando era Roma, era mais homogêneo. Mas foi se diversificando ao longo do tempo. Um elemento cultural muito importante dos latinos é a uva e o vinho. O vinho é uma bebida tipicamente latina. Os povos latinos cultivavam desde antes de Roma se unificar. Isso é uma tradição deles, assim. Por isso que nesses países há uma forte cultura de vinhos. Que, por exemplo, você não vê em outros países, assim. Você não vê na Inglaterra, você não vê na Alemanha uma cultura tão forte de vinhos. Você não vê tanto nos povos eslavos, assim. Nos nórdicos. Porque é uma tradição latina o vinho. Enfim. Acho que por esse vídeo é isso. Acho que eu falei razoavelmente bem sobre os latinos para explicar melhor o que eles são, como eles funcionavam. Todos eram cristãos, como eu bem falei. Todos eram descendentes com os romanos, de certa forma. Eram herdeiros de Roma. Eram povos mais evoluídos que os demais da União da União de Médio. Por isso que se tornaram reinos mais fortes quando saíram dela. Enfim. Por isso já é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado. E tchau.